Então vamos falar o tema, vamos juntos. Vamos falar o tema, vamos juntos. Vamos ouvir o irmão José Mauro, que é alunos de Dízimo dos Oferos, eu vi alguns irmãos vindo depois do que ele falou. Então nós vamos cantar essa música e ainda nos deixaram aqui. Então aquele que ainda certa nesse Dízimo, Seu Oferos, pode bater nesse momento enquanto nós cantamos essa música que diz Somos Teus Pés, Somos Tuas Mãos, enquanto nós também estivermos cantando, vamos sair, vamos complementar. Quando nós estávamos aqui orando, chegou a irmã Márcia, lá da Rumeira, seja bem-vindo, que é uma das esposas aqui do quarteto, do quarteto e da Rumeira também, depois eles vão se acosentar, são os vizinhos dessa noite, Deus abençoe. Mas nós estamos felizes de estar aqui na casa, então vamos sair, Somos Seus Pés, Somos Tuas Mãos, levando a alegria, levando a bênção. Então enquanto nós estivermos cantando, vamos trazer os discos e ofertas, vamos também sair dos nossos lugares, vamos complementar uns aos outros. Vamos lá. Então vamos lá. Vemos um dia, hoje, de novo, paixão, a serra, alegria, dignidade. Todas as cidades, fogoás e aldeias, eu vou me ver no mundo. Vemos um dia, hoje, de novo, paixão, a serra. Vemos um dia, hoje, de novo, paixão, a serra, alegria, dignidade. Vemos um dia, hoje, de novo, paixão, a serra, alegria, dignidade. Vemos um dia, hoje, de novo, paixão, a serra, alegria, dignidade. Vemos um dia, hoje, de novo, paixão, a serra. Vemos um dia, hoje, de novo, paixão, a serra. Vemos um dia, hoje, de novo, paixão, a serra. Vemos um dia, hoje, de novo, paixão, a serra. Vemos um dia, hoje, de novo, paixão, a serra. Vemos um dia, hoje, de novo, paixão, a serra. Vemos um dia, hoje, de novo, paixão, a serra. Vemos um dia, hoje, de novo, paixão, a serra. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, bom dia, teremos bom dia em glória, bom dia amarecer. A segunda música é, se conhecerem a Jesus, se aceitares sua mão, feliz manhã e sofre bem. Se nós vamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus, se conhecermos quem é Jesus, temos certeza que a nossa vida será transformada de uma maneira tal que nós possamos sentir a diferença em nossas vidas. Então, se conhecerem a Jesus. Amém. 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 Isaiante sobre Ele, sem mostrar-lhes a Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Salve, amém. 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 Serei dentro do texto em Deus, pelo nome, capítulo 21, versículo 6. Sede fortes e corajosos, não temas, nem posa temorezes diante dEle, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai conosco. Não te deixará e não desamparará. Que essa palavra esteja para os irmãos. Alguém tem algum motivo de agradecimento, pode estar levantando sua mão. Alguém quer esperar um pedido, está volando. Alguém não tem algum pedido, pode estar levantando a mão. Alguém quer esperar um pedido. Alguém quer esperar um pedido. Não tem um pedido, não tem um pedido, né? É lindo, mas é para falar de cirurgia. A vida é, né? Diga a pedir. E agradecer. Amém. Então, vamos estar andando pela vida da mulher, que tem mais algum irmão, o que quer dizer? É uma história? Continua pedindo aos irmãos que continuem orando para o acidente. O meu irmão é o Zílio, o acidente, o acidente tem estado, ainda, continua no UTI, mas está sendo ligado, né? Quanto com Deus, quanto com Deus. Só continuar orando. Não, não, não. Agora, não. Eu acho que eu vou deixar esse palo de pedagas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. irmãos aqui, tem, né, Senhor, sobre que o Senhor é mais em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor. A pessoa das nossas famílias continue conosco, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu também, em terceiro, Senhor, que fizeram os pedidos, que tenham os pedidos, que o Senhor possa estar na vida deles, Senhor, fazendo a tua vontade, Senhor. O Senhor possa estar com o Senhor de culto, Senhor, querendo agradecer a Ti, Senhor. O Senhor possa receber com sua vida, a graça. Fique conosco, Senhor, Jesus, que o Deus adiçoe.